Atenção Zabombeiro Atenção Tianguista Atenção Sanfoneiro Bora começar o forró Titi Meu balão vai voar Meu boa noite aqui me escuta Subiu o palco pra luta Não posso mais recuar Meu balão vai voar O tempo fez permissão Pra encher ele a meu pulmão E abrir a boca e cantar Meu balão vai voar O microfone ligado Eu vou cantar meu recado Pra quem quiser me escutar Meu balão vai voar Mas isso é só entrar no centro Pra fazer meu balacinho O meu show vai começar Meu balão vai voar Viva minha cima, meu leu O meu grito é defeito Eu sou mais a rima até que tá Meu balão vai voar Tem Rafael das a pumba Toca a samba, chota e rumba A casa dentro da praia Meu balão vai voar Reste o pico na coleta Toca a casa e rio a careta Que o diabo faz pra soprar Meu balão vai voar E o menino no teclado Ele sai e pega pesado E ninguém pode pegar Meu balão vai voar Tamaqueiro... Tamaqueiro eu quero par Tamaqueiro eu quero par Eu quero um pai, um do outro, desigual daquele jeito legal que nem dá pra separar Eu quero um pai, cada um se joguia, e se os dois me der do pé, um do outro é gritar Eu quero um pai, um do outro, desigual daquele jeito legal que nem dá pra mim, não pode ser tão ruim que nem dá pra criar Eu quero um pai, se não tiver mais um só e que eu não ia trabalhar, um binóquio, e não teve pra desatar Eu quero um papel, um caminhão, um cerinho, um do outro, pequim, navegando a parede Eu quero um pai, um do outro, desigual daquele jeito legal que nem dá pra criar Eu vou guardar o pé na frente, pra ir atrás do mundo E me liga mais cinco dias de escada Eu vou abraçar eles, e o trato da cor E tem luz, e o ator não sabe me animar Eu vou parar, e já tentava me perder E me pica se vai fazer, e nunca me tragar E me pica se vai fazer, e nunca me traga E me pica se vai fazer, e nunca me traga E me pica se vai fazer, e nunca me traga Ainda mais quando ela dança o meu coração quer voar Nunca faz a duvelar, minha tia, minha gaiada Não importa mais um sapato na tela e o mundo acabar Quem disserá me derrubar, fiz o pescoço do bem E você cheia no fim, ouviu ela até rear Agora eu vou me ligar e já não posso mais falar Que eu tô perto de passar, mas se usa um segredo Que eu tô perto de passar, mas se usa um segredo Tu te adivinca a estiga Muito obrigado! Alô amigo, eu vim aqui pra encontrar Se você pode virar Se você pode virar Pegue uma foto minha, não é nadinha No tipo especial Só ouvir uma foto normal Que eu tô perto de passar Que eu tô perto de passar Que eu tô perto de passar Pode ser que ela até passar A gente até está se ouvindo Cheio de chuva e o voo O turrão no boi da veio Não é bonito nem feio Tudo aquilo recoberto Não me abraçando métria Tempestade no banheiro Não me abraçando métria Tempestade no meio Não se incomode Se tem a frente de insetos Relógico, tem fiatos Todos viram são terceiro então Fora do enquadramento Que o tempo passa mais lento Que um menino tá risada Não tô ligando pra nada E o Jorge me pulando Diz pra mim ver se tudo Você não sabe de nadar Diz pra mim ver se tudo Você não sabe de nadar Não tenha pressa Pode esperar descansando Que o tempo muda de lado E a nuvem sai do lugar Pra o céu passar Dentro da chuva morrendo Diz pra mim ver se tudo Eu não sabia de nadar Eu ouço de meia idade Hoje eu tô à vontade Como fez pra merda estando Só de demorar ao lendo Aí vem a voz de mudão E me diz quando estuda Tudo que eu pensei cantando E me diz quando estuda Tudo que eu pensei cantando E me diz quando estuda A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto